Essa menina é louca, maluca, pirada, é nóis Menina maluquinha, agita um baile todo, ela é pau pra dar em doido Chapada de tequila, ela desce até o chão, vai se remexendo, balançando o povozão Maluca assanhada, toda atrevida, ela é a primeira a descer na pista Balança o corpo inteiro e bota pra quebrar, corpinho sarané de arrepiar A ria gelada, sem moderação, que eu vou pilotar esse avião Menina maluquinha, me deixa doido Maluca pirada, noite na balada, ela é top em qualquer balada Menina maluquinha, sabe o que quer, tem cara de menina, mas tem corpo de mulher Menina maluquinha, que sabe o que quer, tem cara de novinha, mas tem corpo de mulher Eita, me lasquei Menina maluquinha, agita um baile todo, ela é pau pra dar em doido Chapada de tequila, ela desce até o chão, vai se remexendo, balançando o povozão Maluca assanhada, toda atrevida, ela é a primeira a descer na pista Balança o corpo inteiro e bota pra quebrar, corpinho sarané de arrepiar A ria gelada, sem moderação, que eu vou pilotar esse avião A ria gelada, sem moderação, que eu vou pilotar esse avião Maluca pirada, noite na balada, ela é top em qualquer balada Menina maluquinha, que sabe o que quer, tem cara de novinha, mas tem corpo de mulher Maluca assanhada, toda atrevida, ela é a primeira a descer na pista Balança o corpo inteiro e bota pra quebrar, corpinho sarané de arrepiar